Kátia está conosco ao vivo nos estúdios do Hoje em Dia. Ela já acompanhou junto com a gente, junto com você de casa, a cena da agressão que aconteceu no jogo de contato, na piscina, mas ela vai comentar tudo isso com a gente. Logo após o jogo em que aconteceu essa agressão, os peões comentaram a atitude da Kátia. Ela que sempre foi calma, risonha, causou estranhamento por estar exatamente com os nervos à flor da pele. Eu broxei, eu broxei, broxei mesmo, broxei. Ela deu um tapão na cara dele. Ela te deu um tapão na tua cara. Imagina que eu vou me estressar, mano, por causa do humano, por causa de um jogo de piscina. Ela já está, mano, com raiva. Ela está com ódio do humano, eu não estou entendendo isso. Eu sinceramente não estou entendendo. Eu fui no último, não sei, entendeu? Eu fui no último, foi no último, foi na prova. Ele não tem culpa do que nada do que aconteceu com ela, de nada, ela disputou uma coisa, e não tem nada a ver o sentimento dela por ele, com o que está acontecendo. Quando ela pulou em mim a primeira vez, eu falei, nossa, eu levei um susto, eu não sabia que podia gama. Foi contato físico, ela deu uma risada, foi no cara que ela viu. E nego fala que eu sou competitivo, e eu não saio na porrada com ninguém hoje. Caraca, o Chantel levou uma tapaça. Falei, cara, na hora eu falei, mentira. Não dá para você medir o tamanho da agressão, agressão é agressão. É agressão, é. Às vezes eu aguento um tapa, outra pessoa não aguenta. Exatamente, é. Kátia, revendo agora essas imagens, vendo o comentário dos peões lá dentro, conta para a gente o que aconteceu naquela hora, o que passou na sua cabeça? Não, não, olha só. Deixa eu contar desde o começo para as pessoas entenderem o porquê que eu estava com um sentimento abalado, né? Porque todo mundo estava achando que é porque o Evandro tinha brigado comigo, eu feito uma fofoca, que não houve essa fofoca que eu inventei, e ele falou, foi levar para o sertanejo, que eu estava cultivando voto com ele, com o Rafael, para votar no sertanejo. E não houve isso, né? Houve uma conversa no quarto, onde eu cheguei e deitei, ele veio, sentou na minha frente, falou, olha, eu acho que essa próxima roça eu deveria de ir, porque eu quero ver como é que o público está me vendo, não sei o quê, pararáu, pararáu. Aí o Rafael entrou dentro do quarto, deitou na cama e falou assim, ah, é, nessa roça eu voto no sertanejo. Aí o Evandro, ah, então eu vou votar também, eu falei, bom, se vocês votarem, eu vou votar para me salvar. Ali acabou o papo. Você começou a fazer conta e pronto. É, eu falei, ali acabou o papo e cada um foi para o seu lado e tal. Aí veio, veio o outro dia, todo mundo normal e tal, aí do nada eu vejo o sertanejo puto comigo. Eu falei, mas sabe por que ele está puto? Cheguei para ele e falei, ué, o que está acontecendo? Não, porque o Evandro me falou que você fez a fofoca de juntar voto para votar em mim. Eu falei, ah, sertanejo, desculpa. Se você ver aqui dentro, todas as fofocas são feitas com o nome do Evandro. Tudo o Evandro está mentindo. Entendeu? Eu não fiz nada. Aconteceu isso e isso. Ainda falei, eu juro pela minha filha que eu não peguei. Se você ver, em nenhum momento eu, Kátia, fico de tititi com nenhum homem. Em nenhum momento eu cheguei perto de nenhum homem para falar assim, e aí, vamos combinar voto de todo mundo que estava ali dentro. Em nenhum momento eu cheguei perto de nenhum deles que estavam ali para falar mal de um deles. Aí tá, a gente fez a prova, o Evandro ficava em cima de mim querendo conversar, porque isso, porque aquilo. Eu falei, Evandro, deixa eu falar e tal. Teve uma hora que o Rafa estava conversando com o Evandro, estava entrando, e o Rafa até falou assim, ó, eu acho que o Kaique não vai dar chama, ele não vai te salvar. Ele vai salvar o sertanejo. Falei, ó, ele que sabe. Então, ele vai se comprometer, porque ele falou ao vivo com o Mion que o poder da chama, se tivesse ali alguma coisa que fosse benefício para alguma pessoa, que ele ia dividir comigo. Ok. E aí, eu ainda falei assim, ó, Evandro, então fique avisado, porque se votarem mais em você, eu vou em você também, porque eu vou querer me salvar. Daí veio a prova, e aí, quando eu fiz a prova, eu vi que eu podia ganhar do Kaique, que eu tinha passado ele, e eu comecei a tremer, porque, enfim, a emoção veio, eu falei, eu tenho que ganhar isso, porque eu tenho que sobreviver dentro da casa, né? Sim. Seria uma forma de sobreviver, e eu tenho que ganhar. E eu não consegui ganhar. Então, eu fiquei frustrada comigo mesmo. Foi quando... Isso deu para perceber, isso foi bem... Quando, é, realmente, quando eu fiquei triste. Mas não foi por causa que o Evandro fez fofoca, porque eu ia fazer fofoca todo dia, para todo mundo, toda hora, com toda a gente que estava ali. Era com você mesma que você estava incomodada? Eu estava incomodada comigo, entendeu? Então, eu acordei no outro dia, fui lá, fiz o meu animalzinho, voltei para a cama. É aquele dia que você não está bem de sentimento, e quer ficar quietinha no seu canto. Mas tinha atividade para fazer em grupo? Não, geralmente, nunca tinha, na quarta-feira. Naquele dia, teve o jogo? Naquele, teve o jogo. Geralmente, nunca tem. Nunca tem. Naquele dia, teve? Naquele dia, teve. Aí, porra, eu falei, cara, eu não quero brincar, estou estressada, sabe? A produção do programa, deve estar vendo isso, está botando para, sabe? Colocar fogo na lenha ali e tal. Aí, eu até falei para os meninos, pô, isso incomoda o seu não brincar? Mas aí, se você não brincar, você ganha uma punição. Que aconteceu com o Rafael, também. Entendeu o que aconteceu com o Rafael? Mas o jogo é para todos, né? O jogo é para todos. Não, a atividade coletiva tem que ter a participação de todos. Isso, faz parte da regra. E se você não for, você acaba tendo uma punição. E isso gera, tipo, dias sem águas, dias sem alguma coisa para comer. E aí, esse problema vai acumulando e você começa a ficar... Dias sem gás. E esse problema acumula com os participantes e eles ficam com raiva de você. Bom, mas aí, vamos lá, chegou a hora do jogo, vocês foram parar na piscina. Aí, eu cheguei a hora do jogo, vocês foram parar na piscina. Aí, os meninos botaram as tocas lilás. Para dividir os grupos. Para dividir os grupos. Aí, até o Rafael falou, pô, assim, eu não vou brincar. E os três mais fortes comigo, o Rafael, o Evandro e a Kátia. Eu falei, também, não quero ser do mesmo tipo do Evandro. Aí, o João foi lá e trocou a toquinha. E ficou no nosso time. A gente foi brincar. Eu falei várias vezes, gente, eu não quero brincar, gente, eu não quero brincar, eu não estou bem, sabe? Aquele dia que eu quero ficar calma, quieta, para voltar assim, entendeu? Normal, mulher, cara, mulher tem isso, esse sentimento maior. A gente tem hormônio, né, dentro da gente. Tem dia que a gente não está bem. Aí, fora a pressão do jogo, né? Fora a pressão do jogo. Chegando aí na reta final, pressão do jogo, você na roça junto com o Evandro. Dentro do jogo, do que foi feito dentro do jogo, teve várias vezes que o Evandro veio para cima de mim. Entendeu? Ele me afogou há uma hora, ele bateu a mão na minha cara, ele tirou o sangue da minha mão com as pulseirinhas que ele usa, sabe? Ele não tirou as pulseiras, tanto que está aqui, tem a marquinha, entendeu? Então, assim, foi uma ação, uma reação de uma ação. Não foi porque eu quis, eu não agredi ele, eu não estava brigando com ele verbalmente como outras pessoas, como a Nádia, que realmente o Kaique foi lá, provocou, mas já tinha toda uma situação de briga, né? Daquele momento, e na flor da pele, ela também ficou muito, enfim, abatida com tudo que estava acontecendo e acabou dando um chute no Kaique. Mas eu ali, naquele momento, eu só não queria brincar porque eu não estava bem. Mas as pessoas, eles sabiam que você não estava bem? Sabiam. E você não acha que eles utilizaram justamente para aproveitar esse momento para te levar? Eu acho que não só ele, mas a direção do programa também. Para deixar você um pouco mais assim. Entendeu? Não só o pessoal, os meninos, até porque eu era a única mulher e eles estavam todos contra mim, querendo me tirar dali, de qualquer forma. E como era forte, ia para a prova, né? É que vocês chegaram em uma fase que é o jogo do mata-mata, né? Isso. Então, assim, vamos tirar as pessoas, vamos se unir e vamos tirar pessoas que a gente acha menos provável para a gente, né? Para eles. Aí aconteceu o jogo e foi uma ação, uma reação sobre uma ação. Em nenhum momento eu cheguei para agredir o Evandro, até porque eu não sou uma pessoa agressora. E isso me constrangeu muito, eu me senti muito constrangida porque eu vi que houve uma maldade, entendeu? Dentro do programa. dentro do programa, sabendo que uma participante não está bem, está vendo que não está bem e aí bota um jogo. Mas é uma coisa assim, a atitude era para todo mundo, podia não ter acontecido nada, mas teve esse infeliz momento de você reagir dessa forma. Eu reagi porque ele também já tinha vindo para cima de mim, várias vezes. Segurando a minha mão, me afogando, me empurrando, estou arranhada aqui nas costas ainda, entendeu? Mas, Kátia, vamos lá, você está falando que o Evandro te arranhou, te afogou. A gente consegue assistir até durante o intervalo quando cheguei a comentar isso com você, o Play Plus, a gente tem ali acesso 24 horas. E muita gente viu também. Como eu disse também, no final de semana, aliás, um dos assuntos mais comentados, não só no final de semana, mas logo depois que isso tudo aconteceu, antes mesmo da gente ter a decisão da suspensão da votação para eles tomarem as decisões do que ia acontecer, as pessoas falando sobre o que você tinha feito. Mas eu empurrei uma pessoa que estava me segurando, eu só tentei sair. Mas você estava num jogo de contato. Sim, não é? Ninguém chegou a falar que o Evandro chegou a te bater ou te afogar, isso não foi mencionado por ninguém. Mas é, não foi mencionado por ninguém porque devem estar cobrindo alguma coisa, porque eu vi, eu estava lá, eu senti, foi em mim e eu não tenho como não falar que não é. Fazendo uma comparação com uma partida de futebol, às vezes eu acompanho muito futebol, o técnico às vezes fala assim, olha, enerva aquele jogador porque você vai conseguir tirar ele do jogo. então num jogo de futebol, por exemplo, o Evandro receberia um cartão amarelo e ela receberia o cartão vermelho porque às vezes as pessoas provocam de propósito justamente para provocar isso. E teve outro, o Kaique ficava assim, fica aí encoxando a Cátia, não sei se apareceu, fica grudado nela, fica grudado nela. Eu falei, Evandro, não fica, por favor, porque você sabe que eu não estou bem, entendeu? Não fica, não fica. E ele ficava, gruda nela, gruda nela, segura ela, segura ela. Falei, poxa gente, para, não estar legal, sabe? Então, eu deveria ter saído da piscina, deixado eles levarem a punição e ter ficado por lá. Exatamente, exatamente. Só que aí, eu ainda fui querer ser boazinha para eles não levarem punição e desculpa, me ferrei. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.